E olha, o Paraná também tá nessa briga pelo G4, né? O Tricolor volta a jogar no sábado contra o Figueirense, que tá lá na zona do rebaixamento. Apesar da crise que passa o time de Santa Catarina, o técnico Matheus Costa já avisou que não dá pra esperar jogo mole, não. Engana-se quem acha que vai ser um jogo fácil. O equipe do Figueirense já demonstrou nesses dois últimos jogos, venceu a equipe do América, que nos últimos 15 jogos, a melhor campanha do América, venceram o América. Hoje, lá em Londrina, empataram, então já mostra também, engana-se quem acha que pode se tornar um jogo fácil. Não, vai ser mais um jogo muito difícil, que a gente tem que ser intenso, ser competitivo, do início ao fim, pra buscar mais três pontos.